Batalha de ídolos! Rogério Sine! Acaba com ele, Valdez! Então você que é o maior clube do Brasil, né, Palmeiras? Ah, Palmeiras? Eu não me chamo Palmeiras, não. Ah, desculpa, não, Jacê. É aquele Flamengo. Não, cara. Eu sou o São Paulo que tem mais título mundial aqui no Brasil. Ah, tá. Falando em Brasil, vai, Rafinha! Acaba com ele, Antony! Ah, lembrei. Você foi aquele que ganhou do Chelsea. Não, cara. Esse foi o Corinthians. Vai, Luiz, Fabiano! Luiz e tu, Suárez! Ah, já sei. Você foi aquele que ganhou de mim quando eu tinha o Ronaldinho, o Deco, que me fez tomar gol do Gabiru. Não, cara. Esse é o Inter. Vai, Doni, Valdiola! O maior treinador da história, Guardiola! Pronto, agora lembrei. Aê! Você foi aquele que eu comprei no Neymar, não foi? Eu desisto. Vai, Kaká! Acaba com ele, menino Ney! Batalha de idos! Me fala, quem fez isso com você? Foi ele! Você! Vai, Xavi! E aí, meu vice, lembro que esse aqui fez com você em 92? Vai, aí! Mas me fala, como tá o grupo de vocês nessa Champions League com altitude e gramado ruim que vocês jogam? Bem, tem os argentinos em primeiro, eu em segundo, e esse Barcelona da Xopi aí provavelmente vai cair fora. Hum, tá igual a mim mesmo. Vai, Iniesta! Vai, Kaká! Sabia que hoje é dia do goleiro? Vai, Ter Stegen! É sério que você quer falar de goleiro comigo? O mito, Roger Stegen! Se liga nessa. Vai, Tsubasa! Hã? Como assim? Eu não vou aceitar isso não. É que o ex-jogador japonês meu chamado Mizushima foi inspiração pro criador do Super Campeões. Ah, tá. Legal, mas não é maior que esse aqui. Vai, Messi! Esse aqui não era chamado de fabuloso à toa. Com certeza fez bastante gol em você na época de Sevilha. Vai, o Spadiano! Hum, e esse daqui era chamado de Vidya Maravidya. Vai, dá vinila!